Eu sei que tenho tanto para dar Pelo medo de estar bem e nunca parar Enquanto vivo é aqui que eu vou estar O que é que falta para eu te encontrar? Onde andas? Ainda não sei se andamos encontrados ou vivemos isolados Será que tu existes ou esqueciaste que eu existo? Depois de tudo isto estou aqui Respiro e ainda resisto Procuro estar desperto quando vivo adormecido Mergulhado na realidade Perceber que na verdade o meu coração bate a metade Será que procuro é apenas uma saudade? Será que me ouves? Gostava de contar a história da minha alma Tudo aquilo que me acalma Encontrar o sentido da minha bússola E tantas coordenadas do meu conto de fadas Se me perguntou pela saudade Apenas sorriso desconverso Por enquanto submerso Preso neste universo Eu tento subir à tona enquanto afundo Deslizo para o fundo este sonho que é profundo Sei que tenho tanto para dar Prometo estar-te bem e nunca parar Enquanto vivo é aqui que eu vou estar O que é que falta para eu te encontrar? Onde é que estás? Se és a minha paz Por que é que andamos para trás? Fica a esperança que me aquece Quanto o meu corpo avesse Coberto pelo frio Permaneço no vazio Arremar só contra o rio O meu tempo passa Fico mais maduro e seguro A viver em cima do muro Depois tantas noites acordado Procuro as borboletas neste estômago apertado Prometi que não desiste Resiste e persiste Até que Deus me inclua Debaixo da tua lua Por enquanto só Apertado por um nó que se atravessa na garganta Me segura e levanta Crente em profecias Sigo mãos vazias Sem espaço na parede Para contar mais estes dias Mas mesmo que me tapem os ouvidos e a boca Saberás comigo A tua alma não é ouca Sei que tenho tanto para dar Com medo de estar de bem e nunca parar Enquanto vivo é aqui que eu vou estar O que é que falta para eu te encontrar? Quero que saibas Que é uma parte de mim que ainda não vou Ficou presa pelo chão nesta história que ecoa Ardo quando passa pelos dedos Ausento de segredos Rodeado dos meus medos Dentro do meu casulo No silêncio que eu anulo Ainda há uma das correntes que eu espero que parta Cinzas que cobrem o meu corpo Enquanto permaneço inerte A escrever mais esta carta Onde é que tu estás? Porquê é que isto demora? Será que esta sombra nunca mais vai embora? Tantas perguntas que assobram a minha mente Como diziam os meus avós E a tua será diferente Mas toda vez que o meu sol brilha Eu faço sinais para que procures a minha ira É por isso que acredito no final diferente Aquilo em que vivemos felizes para sempre Sei que tenho tanto para dar Com medo de estar de bem e nunca parar Enquanto vivo é aqui que eu vou estar O que é que falta para eu te encontrar? Sei que tenho tanto para dar Com medo de estar de bem e nunca parar Enquanto vivo é aqui que eu vou estar O que é que falta para eu te encontrar?